. Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff está reunida neste momento com o ministro da Saúde, Marcelo Castro. A repórter Ana Gabriela Salles está no Palácio do Planalto e tem mais informações ao vivo. Ana, bom dia. Oi, Jaime, bom dia. Olha, a reunião continua, começou por volta das 9h30 da manhã e eu estou aqui no Salão Leste do Palácio do Planalto. Ainda não está confirmado, mas existe sim a possibilidade do ministro, Marcelo Castro, conversar com a imprensa após esse encontro com a presidenta Dilma Rousseff. E agora há pouco, o Palácio do Planalto divulgou uma relação de presenças nessa reunião. Não só o ministro da Saúde, Marcelo Castro, está lá com a presidenta Dilma Rousseff, mas eu vou falar para vocês agora. O ministro da Defesa do Rebelo também está participando. O ministro Aloysio Mercadante da Educação, Edinho Silva da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Gilberto Occhi da Integração, Jacques Wagner da Casa Civil. Também o ministro Ricardo Berzoini, ministro-chefe da Secretaria de Governo. A ministra Tereza Campelo do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O ministro do Planejamento, Valdir Simão. E também o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, Ademir Sobrinho, que é exatamente um dos coordenadores do Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. Portanto, todo o governo federal continua envolvido nas ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. Lembrando que a mobilização continua ao longo de toda essa semana. A partir de hoje, mais 55 mil militares das Forças Armadas, segundo o Ministério da Defesa, aderiram a essa mobilização que conta agora com 370 mil profissionais das áreas de saúde, defesa e segurança que vão atuar em 152 municípios. São as capitais e as maiores regiões metropolitanas do país. Tudo isso no combate ao mosquito Aedes aegypti. O último sábado foi um dia especial, um marco no combate ao Aedes aegypti no Brasil. 220 mil homens e mulheres das Forças Armadas foram para as ruas, junto com agentes de saúde e autoridades. A presidenta Dilma Rousseff liderou o trabalho e participou pessoalmente das ações do Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. Com equipes de reportagem em diversas cidades do país, a redação multimídia da TVNBR acompanhou todos os detalhes. Com programas temáticos e flashes ao vivo, trouxemos as informações da mobilização. Foram 10 horas de transmissão. Veja agora um resumo do que aconteceu no Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. A mobilização começou cedo em todo o país. Aqui na capital federal, antes mesmo de o sol aparecer, milhares de militares já estavam prontos para combater o mosquito e acabar com a zika. O repórter Rafael Gasparotto acompanhou. A mobilização aqui em Itaguatinga conta com 400 soldados e 500 bombeiros. A estimativa é que eles visitem hoje 27 mil domicílios, o que corresponde a metade de todas as casas da cidade. Os agentes vão distribuir panfletos como esse e informar a população sobre medidas de prevenção ao Aedes aegypti. E a presidenta Dilma Rousseff também foi às ruas para conscientizar a população sobre a importância de eliminar os focos do Aedes aegypti. Ela visitou casas na comunidade Zeppelin, no Rio de Janeiro, e conversou com moradores. Nós temos que nos mobilizar, mobilizar todos nós, para que isso seja um combate vitorioso. Ele será um combate vitorioso se nós conseguirmos, de fato, impedir que o mosquito nasça, que o mosquito ponha seus ovos, que o mosquito vire larva e de larva vire outro mosquito e passe a picar as pessoas, podendo transmitir esse vírus que tem uma altíssima correlação com uma doença que é a microcefalia. A Esquadrilha da Fumaça também participou do Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. No Rio de Janeiro, pouco antes da chegada da presidenta Dilma Rousseff, os aviões cruzaram o céu para deixar as mensagens Zika Zero e todos contra o Aedes. E o vice-presidente Michel Temer também participou do Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. Esteve em Curitiba, no Paraná, onde participou de uma reunião com o prefeito Gustavo Fruitt, e fez uma caminhada e distribuiu panfletos no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e foi montado um laboratório para ensinar aos moradores um pouco mais sobre o mosquito, que está incomodando muita gente. O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, também participou, neste sábado, em Maceió, do Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. Ao lado de outras autoridades e militares, Edinho Silva visitou algumas residências, e numa delas, que estava abandonada, o ministro encontrou o foco do mosquito Aedes aegypti. Se nós não tivermos a população consciente destruindo os possíveis criadores, portanto impedindo que o mosquito não se reproduza, nós não conseguiremos, neste momento, enfrentar a doença. E na Bahia, 6 mil militares das Forças Armadas, junto com profissionais do Estado e dos municípios, foram às ruas para orientar a população sobre o combate ao mosquito. A sociedade brasileira, junto com o governo, tem que ganhar essa causa, tem que abraçar essa causa nacional de defesa da saúde pública. O ministro da Defesa, Aldo Rebelo, acompanhou a mobilização em Campinas e disse que a ação dos integrantes das Forças Armadas será permanente. Os agentes públicos poderão entrar em locais que estejam ou abandonados ou sem a presença dos proprietários para a aplicação dos agentes que contenham a multiplicação do mosquito. E o Ministério da Saúde divulgou em suas redes sociais uma nota de esclarecimento sobre o uso de larvicidas. De acordo com as informações, não há nenhum estudo epidemiológico que aponte a associação entre o larvicida periproxifem e a microcefalia. O Ministério esclareceu também que somente sugere o uso de larvicidas recomendados pela Organização Mundial da Saúde. O Dia Nacional de Mobilização Zika Zero foi manchete dos principais jornais do país. A imprensa internacional deu ampla cobertura ao Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. Jornais e agências de vários países destacaram a ação realizada para informar e esclarecer a população sobre a importância do combate ao mosquito causador dos vírus da dengue, chikungunya e zika. A migração do vírus zika para diferentes regiões do planeta alertou os governos e as mídias de vários países. Lembrando que hoje, às duas da tarde, a NBR exibe um programa especial sobre o Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. E logo mais ao meio-dia a gente volta com outras informações, continue na NBR, TV do Governo Federal.